Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Wang, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você a aplicar normas, procedimentos, instruções de trabalho de uma maneira fácil, no ambiente onde você atua, no local onde você desenvolve as suas atividades, focando em resultados, em trazer resultados para a sua empresa e melhorar o seu conhecimento profissional, melhorar o seu desenvolvimento profissional. Bom, hoje nós vamos dar continuidade naquele bate-papo, naquela reflexão sobre o novo texto da NR5, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando dela. E hoje nós vamos falar da constituição e da estruturação desta SIPA. Então fica no canal, aproveita o conteúdo para aplicar no seu dia-a-dia e, lógico, como eu falei, para aplicar no local onde você trabalha, nas suas atividades. Vamos para o vídeo? Muito bem. Então, falando de NR5, falando do novo texto, a gente conversou e a gente refletiu sobre os primeiros itens, até o item 5.3, num vídeo que está aí no canal, aproveita. para assistir também, curtir, compartilhar. E hoje nós vamos falar da constituição e da estruturação. Vamos dar uma olhada no texto da NR5 para ver o que ele trata, do que ele fala, para a gente ir discutindo um pouquinho, refletindo sobre este novo texto. Então ele começa dizendo que a SIPA é constituída por estabelecimento e compostas de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvas as disposições para setores econômicos específicos. Ele quer dizer aqui que todas as organizações, mediante ao quadro 1, vai ter o seu dimensionamento da SIPA. Vai ser diferente se você tiver uma regra específica para o seu segmento de mercado. Por exemplo, a NR29, que fala dos serviços portuários, que existe uma comissão interna de prevenção de acidentes exclusiva para este setor, para este segmento. Então você vai obedecer o que está na NR29, assim também como na NR22, que fala sobre serviços com mineração, que você vai ter uma SIPA específica para este segmento de mercado. Existem algumas diferenças do que a gente está vendo aqui para essas comissões de prevenção de acidente. Então essas diferenças fazem com que você tenha que atender exclusivamente a esse segmento do mercado. Mas da grande maioria, você vai ser constituída de acordo com o quadro 1. A SIPA das organizações que operam em regime sazonal, ou seja, existem momentos com maiores ou menor quadro de funcionários, deve ser diminuicionado, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior, obedecendo o disposto da NR1 este quadro. Então se você tem uma empresa que tem uma grande volatilidade, uma grande mudança de número de funcionários ao longo do tempo, você vai pegar o exercício civil anterior, vai fazer a média aritmética, ou seja, vai somar e dividir, basicamente, vai somar e dividir por 12, e aí você vai ter um número médio de colaboradores, e com esse número médio você vai até o quadro 1 da SNR, e aí você vai dimensionar a sua SIPA para este período, para este novo período. Outra situação também que ele traz para a gente, que a SIPA das organizações, os representantes da organização na SIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Então a organização também deve designar, também deve eleger os seus representantes titulares e suplentes. mais para frente a gente vai falar um pouquinho de como elaborar, de como montar e de como dimensionar este grupo, esta comissão interna de prevenção de acidentes. Não é nada muito complicado, por sinal é muito simples, mas existem representantes, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, representantes da organização e representantes dos trabalhadores. E aí os representantes dos empregados titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então para você montar os representantes dos empregados, você vai fazer uma eleição da SIPA, a famosa eleição da SIPA. Tem todo o cronograma, tem toda uma etapa, uma série de documentos que devem ser atendidos para fazer esta eleição, para que você possa promover esta eleição. E aqui a gente também não vai fazer distinção de filiação sindical, de qualquer situação impeditiva, para esse trabalhador se candidatar a ser um membro da SIPA. Então, esse profissional, seja ele quem for, que deseja ser representante da SIPA, pode se eleger, pode se candidatar a esse membro e ele vai participar da eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso, todos eles, independente de quem, de que situação você esteja. Você sendo um empregado CLT, você pode se candidatar a uma vaga da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a organização designará entre seus representantes o presidente da SIPA e os representantes eleitos dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Então, a organização vai dizer quem é o presidente da SIPA. Nós até falamos um pouquinho, no último vídeo, de algumas responsabilidades do presidente e do vice-presidente. Então, o presidente e o sentente da empresa, vice-presidente, representante dos trabalhadores. O mandato dos membros eleitos da SIPA terá duração de um ano. Bom, eu vou exercer o meu cargo dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes por um ano, podendo ser permitida uma reeleição. Vou participar durante um ano, terminou o meu mandato, posso ser reeleito uma vez. Depois eu tenho que abdicar, não posso me candidatar a esta vaga, a esta comissão interna. Novamente, os membros da SIPA, eleitos e designados, são empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, meu mandato termina no dia 15 de abril. No dia 16 de abril, eu tomo posse com a nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o próximo dia útil. Se dia 15 for uma segunda, dia 16, na terça, tomo-se posse. Se dia 15 for uma sexta, na segunda-feira seguinte, o próximo dia útil seguinte, eu tomo posse, como a nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes toma posse. Então, é importante a gente ter esta consciência. Ainda não posso terminar e no mesmo dia fazer a eleição. Não, tem. No dia útil seguinte. A organização deve fornecer cópia das atas da eleição e posse dos membros titulares e suplentes da SIPA. Você vai ter toda a documentação, como eu falei, referente ao processo eleitoral da SIPA. Isso tem que ser fornecido uma cópia disponibilizada para os trabalhadores e também enviado e fornecido e informado ao sindicato. Também é uma boa prática. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da SIPA, podendo ser em meio eletrônico ao sindicato dos trabalhadores da categoria preponderante no prazo de até 10 dias. Então, reforçando aquilo que eu estava falando com vocês, toda a documentação da eleição deve também ser fornecida, ser enviada ao sindicato da qual a empresa está associada, da qual a empresa tem relação, da qual a empresa é que faz a representação dos trabalhadores. Ele coloca aqui quando solicitada, então eu não preciso obrigatoriamente enviar toda a documentação em toda vez para o sindicato, comunicar ao sindicato, mesmo que seja por meio eletrônico, mas aqui eu digo que é uma boa prática você ter isso enviado, independente se o sindicato solicitou ou não, você informa o sindicato, é uma boa prática para a empresa para ter isso registrado, para deixar que o sindicato esteja ciente desta Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA não poderá ter um número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de entregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, montei a minha Comissão Interna, não posso desfazê-la durante o período de atuação da CIPA, não posso reduzir o número, não posso dizer, ó, não vou ter mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso não existe dentro da NR5. Mesmo que você tenha uma redução significativa do número do quadro de funcionários, como, por exemplo, aconteceu ao longo da nossa pandemia, muitas empresas acabaram reduzindo os seus quadros de funcionários e isso pode impactar no número de representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Durante esse percurso eu não posso, durante esse mandato eu não posso reduzir, não posso chegar e falar, ah, mas se eu diminuir pela metade eu vou fazer a nova adequação. Não, não se pode fazer isso. Esperar um novo mandato e fazer aí, no próximo processo eleitoral, a adequação dos números de representantes da CIPA. Muito bem, existe uma exceção? Sim, a empresa, por algum motivo, vai encerrar as suas atividades. E aí sim eu tenho como permissão, vamos dizer assim, segundo a NR5, a redução ou a dissolução da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É a única exceção que você tem. E até tem uma certa lógica, né? Se a empresa vai deixar de existir daqui na cidade ou no Brasil em algum momento ou em alguma situação ela vai fechar, vai encerrar as suas atividades, não tem o porquê essa comissão continuar a estar atuando. Neste caso, sim, se faz a dissolução da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É vedada a organização em relação a integrantes do eleito da CIPA, alteração das suas atividades normais na organização e prejudique o exercício de suas atribuições e transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, salvo disposto aos obrigatórios no artigo 469 da CELIC. A organização não pode alterar as atividades normais, a organização não pode alterar as funções e as atividades que o membro da CIPA desempenha durante o seu mandato que vai prejudicar o exercício de suas atribuições. Também não pode transferir para outro estabelecimento sem a anuência da comissão, conforme está disposto lá no item 469 da CLT. Não posso, isso tudo referente aos membros da CIPA que são eleitos pelos trabalhadores. É vedada a dispensa arbitrária sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. O que eu quero dizer aqui? O que a norma está dizendo aqui? A partir do momento que eu me candidatei a um cargo dentro da comissão de interna de prevenção de acidentes, eu tenho uma estabilidade. A partir do momento que eu me candidatei, até um ano após a minha candidatura, a minha participação dentro da comissão, dentro do meu mandato da partidária, dentro da comissão de participação interna de prevenção de acidentes, eu não posso ser dispensado sem justa causa. Posso ser mandado embora dentro desse período. No momento que eu me candidatei, fui eleito, tenho todo o meu mandato de um ano e mais um ano de estabilidade. Ou seja, eu tenho aí praticamente, aproximadamente, contando até o processo eleitoral, aí dois anos e meio, dois anos e seis meses, dois anos, desculpa, dois anos e dois meses, mais ou menos aí de estabilidade. Ah, e se eu não fui eleito? Ótimo. A sua estabilidade termina no processo eleitoral. Então, é disso aí que ela está falando. Não posso dispensar este funcionário dentro deste período. Vou dispensar sem justa causa, né? O término do contrato de trabalho por tempo determinado, por prazo determinado, não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito no cargo da direção. Ressaltando, você tem um contrato de trabalho por tempo determinado, por prazo determinado, ele não é caracterizado uma dispensa sem justa causa ou uma dispensa arbitrária. Você tem um contrato que foi, que diz quando você começa as suas atividades e quando termina. Então, isso tem um prazo determinado. Então, você tem que encerrar este contrato e ele não está relacionado com a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Terminou o seu contrato, você vai, sim, se desligar da empresa, visto que o seu contrato terminou, mesmo que você seja um membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando o estabelecimento não enquadrar o disposto do quadro 1 e não for atendido pelo SESMIT, nos termos da norma da regulamentadora 4, a organização nomeará um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho, podendo ser adotados os mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. O que ele quer dizer com este título, com este parágrafo? Existem situações onde o número de empregados da organização não tem uma quantidade suficiente para que você possa ter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o que você vai fazer? Você vai, a empresa vai negociar, vai entender com os trabalhadores uma pessoa ou um grupo de pessoas para que possa agir, responder e ter as ações com a saúde, segurança do trabalho, como se fosse a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, você vai ter um grupo ou uma pessoa que vai responder pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, você não tem todo o processo eleitoral, você não tem toda esta questão de mandatos, mas você tem, sim, uma negociação, ou seja, você precisa ter representantes dos trabalhadores em relação a assuntos referenciados com a saúde e segurança do trabalhador. Então, independente da quantidade de funcionários, você vai ter alguém falando sobre a prevenção de acidentes. E outra coisa que ele coloca aqui também, no caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da SIPA. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um SESMIT ali, esse SESMIT também, além das atividades dele, ele também vai desempenhar as atividades ou as responsabilidades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele vai trazer também um texto aqui sobre o microempreendedor, muito comum nos dias atuais. Ele está dispensado de nomear o representante conforme o item 5.4.13. Mas, afinal de contas, é um microempreendedor, provavelmente ele é sozinho. Então, quando até a própria palavra diz, microempreendedor indivíduo. Provavelmente essa empresa é a empresa de um único funcionário, é uma empresa autônoma, é um profissional autônomo. Então, esse profissional fica dispensado por motivos óbvios de eleger uma missão interna de prevenção de acidentes. No item 5.4.14, a nomeação do empregado como representante da organização e a sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. A nomeação de empregado como representante da organização não impede o ingresso seu na CIPA quando da sua constituição seja como representante do empregador ou como dos empregados. Vamos traduzir isso. Eu sou um representante do empregador. Eu quero me candidatar como representante dos empregados? Sem problema nenhum. Posso fazer isso. Ah, o empregador gostou da minha atuação dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e ele quer continuar com a minha representação. Pode continuar? Pode continuar sem problema nenhum. Então, o representante do empregador ele tem essa maleabilidade dentro da Comissão Interna. Ele pode continuar como representante e ele pode também se candidatar como um membro representante dos trabalhadores. Então, esse é um pouquinho... Ah, antes de ir, deixa eu mostrar para vocês o quadro 1 da CIPA para vocês terem uma ideia mais ou menos quando a gente for falar de dimensionamento mais ou menos de como são enquadrados as comissões, qual é o número de representantes, enfim, o número de efetivos e suplentes para vocês terem uma ideia de quando a gente fala ou de como a gente discutiu dentro deste vídeo sobre as questões dos representantes da empresa, dos representantes do empregador e dos representantes dos trabalhadores. Então, esse é o quadro 1. Vai ter o grau de risco da empresa, o número de integrantes efetivos e suplentes e aí você vai ter dentro de cada uma das quantidades de funcionários da organização você vai ter o número de representantes. Aqui ele está colocando o número de representantes dos empregados. Quando você for montar a sua comissão interna de prevenção de acidentes você vai ter que multiplicar isso por dois, ou seja, você vai ter que dobrar esta quantidade. Porque como nós falamos na estruturação no vídeo de hoje você tem representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Então, pegando o primeiro exemplo ali empresas de grau de risco 1 com 81 funcionários 82 funcionários você vai ter um número de 4 membros da comissão interna de prevenção de acidentes. Por que 4 membros? Porque são 2 membros representantes dos empregados um efetivo e um suplente e 2 membros representantes dos empregadores um efetivo e um suplente. Então, aí você tem sua comissão formada em sua interna de prevenção de acidentes formada dentro da sua organização. Basicamente é isso. Depois a gente vai mais em detalhe numa outra oportunidade num outro vídeo para falar do funcionamento da CIPA que é bom e é importante reforçar isso. Bom, eu queria passar para vocês hoje fazer essa discussão essa reflexão com referência a esse item 5.4 deste novo texto da R5 e aí a gente refletir um pouquinho sobre esses novos textos e aí conseguir contribuir um pouquinho com o seu dia a dia para que você possa aplicar de maneira correta de maneira coerente dentro da sua organização dentro das atividades que você desenvolve. Bom, não se esquece se inscreva no canal caso você não seja inscrito curta o vídeo compartilha com as pessoas que você acha que é relevante receber esse conteúdo e faça o seu comentário. O seu comentário é muito importante a gente consegue com essa reflexão melhorar não só o meu canal mas também criar uma discussão para que a gente possa ter um consenso dentro da aplicação das normas regulamentadoras. Vou deixar em destaque aqui para vocês também na descrição do vídeo as redes sociais do Diário do TST para que você possa ter acesso a outros conteúdos que são relevantes para o seu dia a dia também. Inclusive, dá uma passadinha lá no site diariodotst.com.br é um conteúdo muito denso referente a cursos para que você possa desenvolver sua carreira e também vou deixar em destaque um curso para que você possa aplicar desenvolver sua carreira profissional aumentar o seu conhecimento melhorar os resultados da sua organização enfim de alguma forma agregar na sua vida para que você possa ter aí um desempenho significante dentro das atividades dentro do que você pretende atuar. Mais uma vez eu fico por aqui um grande abraço e lógico te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto